Olá Sr. Telespectador, bem-vindos ao primeiro combate, o último turnê do Bacalhau Espírito é Jorge Martínez contra Jalal Merghini. Jorge Martínez, o Ricky Martin português enfrenta, Beirute, Steven Seagal. Começo aqui já com uma grande troca de golpes. Ponto, a cara do Jorge Martínez não está nada parecida. É muito difícil pôr as caras parecidas neste jogo. Mas Martínez tem uma tatuagem, a dizer silêncio. Sua grande música. E ali por baixo de um bico diz Martínez. Merghini com grande biqueirada de Martínez. Martínez é um lutador que se movimenta muito bem. E que não para de dar golpes. E que dificilmente se cansa. Tal como se vê nas suas danças dos videoclipes. Atenção, pode ir para o show. Já está no chão. Merghini no chão. Mas, será que se levanta? Merghini agora de lado. Martínez, voltam a rodar. Está aqui uma salganhada no chão. Estes dois homens, quem vencer este combate vai enfrentar o Coelho. No fight-off, esta é a pré-eliminatória, uma espécie de qualificação, mas já está a contar. Faz tudo parte da competição. Merghini aqui a desgastar o focinho a Martínez. Estes dois homens têm o cabelo igual aqui. Apenas muda a cor. É o único penteado que o jogo tem com o cabelo apanhado atrás. Merghini, posição, dominadora. Os pontos também valem. Três rounds de Neymar. O mais alto nível de campeonismo, senhor telespectador. É a estreia absoluta de Jorge Martínez e Ricky Martin, português, no bacalhau-spírito. Jalal Merghini já anda aqui há muito tempo, mas é a estreia de Jalal Merghini, MMA, neste jogo. Merghini já tinha entrado em torneios no outro UFC para Xbox 360. É este, este pessoal no chão, é mais ou menos. É ali bastante sangue no chão, atenção. Atenção, Merghini, vai para a submissão, falta oito, sete, seis, não vai ter tempo. Ok, mas o Martínez se afosse. Mas aquilo seria cómico, o Martínez se afarse de submissão porque o tempo lhe é acabado. Eu não sei como é que eles fazem na realidade quando o lutador está a fazer uma submissão e o tempo acaba. Os lutadores agora a falhar ali, pontapés. Excelente, grande picarada de Martínez em Merghini. Espetacular rotativo de Merghini em seguida de um murro. Os lutadores estão a dar tudo por tudo. É a última oportunidade de serem campeões MMA no bacalhau-spírito. Merghini acertou 59% dos golpes. Espetacular, Martínez. Bem, Martínez, Merghini fica ali em dor. Grande picarada de Merghini. Martínez manda ali o pontapé. Há cara até aqui. Para a atmosfera. Os lutadores acertam bastante. Tem uma luta animada. Merghini agora ali, não sei o que é que ia fazer. Com as pontinhas dos dedos dos pés, o Martínez. Cá está, agora estou a descansar. Merghini tem ali mais pelo. Com o urso. E o público agora, calou-se. Está no chão Merghini. Martínez, salta-lhe para cima. Ali Martínez a desgastar Merghini. É para os pontos. Ter estes dois homens juntos num só combate no bacalhau-spírito é como um sonho e tornar de realidade. Ah, lindo. Bem, este momento foi espetacular. Merghini, desistido de grado em pau. Pode vencer aqui. Martínez consegue recuperar. Está complicado. Um minuto para acabar o segundo round. Ele luta em pé é mais interessante. Oh-oh. Martínez está em apuros. Tem que sair dali, Martínez. 30 segundos. Martínez está a ficar às 11. Merghini está cansado. 20 segundos. Martínez a sobreviver. Será que chega ao terceiro round? 10 segundos. Martínez a ganhar tempo. Merghini faz o que pode. 4, 3, 2, 1 e vai para o terceiro round. Martínez aqui a sobreviver. O atleta português. Também conhecido por o príncipe português. Grande pontapé de Merghini. Martínez tem que começar ali a soltar mais os golpes. Bem, Martínez. Vencedor em frente ao coelho. Ninguém quer vencer. Mas ninguém também quer perder. É complicado. Começar o torneio assim. E agora ali. Bem, alguém... Não sei se foi o Merghini que agarrou primeiro. Martínez para dar joelhada não consegue. É Martínez. Oi. Quase dava a joelhada. Tentou ali o muro, mas foi muito fraquinho. Grande joelhada. Espectacular. Merghini. Merghini pode vencer aqui. Passar para o subliminatório. E já está. Espectacular. A brutalidade de já lá o Merghini. Bem-lhe que Steven Seagal. Merghini vence. Passa à próxima uninatória. Passa ao fight off. Vai enfrentar o coelho. É um clássico dos clássicos. Não é para calhar o espírito. Jorge Martínez estreia-se com muita jenica. Bons golpes em pé. Mas muito massacrado no chão. E aqui Merghini com uma combinação espetacular. Acerta em cheio em Martínez que se despede do Bacalhau Espírito com uma derrota. Mas esteve cá o telespectador. E aqui foi o massacre final. Martínez não quer acreditar que perdeu. Era a sua grande oportunidade de ser campeão do Bacalhau Espírito. Merghini avança. Continua. Cá está. Manada. Sr. telespectador. Obrigado por ter visto este combate. O próximo é entre Constacola e Amp Master. Até lá. Bacalhau. Isnau.